Manda avisar que hoje não tô pra ninguém Hoje eu vou dançar, eu tô falando Manda avisar que eu não ando bem Meio fora do lugar e se for eu vou errando E vou errando Toco um som antigo que nem o meu pai faz E se eu tô comigo eu tô na maior país Eu tento explicar mas não é que entendam Que eu devia ter nascido nos anos 70 Eu devia ter nascido nos anos 70 Deixa eu ser louco só um pouco Ter um pouco desse seu Deixa eu ser louco, canto rouco Mas me deixe só ser eu Que eu não sei ser mais nada E eu não quero mais nada E eu não sei ser mais nada E eu não quero mais nada Let's go, Yerubat! Toco um som antigo que nem o meu pai faz E se eu tô comigo eu tô na maior país Eu tento explicar mas não é que entendam Que eu devia ter nascido nos anos 70 Que eu devia ter nascido nos anos 70 Deixa eu ser louco só um pouco Ter um pouco desse céu Deixa eu ser louco, canto rouco Mas me deixe só ser eu